PING PANG Tchumalalalala Subscribe! É a época mais assustadora do ano! Vamos comemorar o Dia das Bruxas! Bebê fantasma, bu-bu-bu-bu Bebê fantasma, bu-bu-bu-bu Bebê fantasma, bu-bu-bu Bebê fantasma, bu! Bebê esqueleto, bu-bu-bu Bebê esqueleto, bu-bu-bu Bebê esqueleto, bu-bu-bu Bebê esqueleto, bu! Bebê bruxa, bu-bu-bu-bu Bebê bruxa, bu-bu, bu-bu Bebê bruxa, bu-bu, bu-bu Bebê bruxa, bu! Bebê vampiro, bu-bu-bu, bu-bu Bebê vampiro, bu-bu-bu, bu-bu Bebê vampiro, bu-bu-bu, bu-bu Bebê vampiro, bu! Bebê zumbi, bu, 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 bu Dia das bruxas, 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 bu! Doses ou travessuras? Oh, não devemos ter vindo aqui! Foge daqui! Foge, foge, bu, 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 bu Foge, foge, bu, 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 bu Foge, foge, bu, bu, bu Bu, 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 foge, foge Esperem! Não queríamos assustar vocês! É! Venham dançar com a gente! Vocês são tão adoráveis! Vamos dançar a noite toda com os bebês monstros! Sim, sim, sim! Dia das bruxas, bu, 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 bu Dia das bruxas, bu, 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 bu Dia das bruxas, bu, 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 bu Dia das bruxas Dia das bruxas, bu, 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 bu Dia das bruxas, bu, bu, bu Dia das bruxas, bu, bu, bu Dia das bruxas Felícia das bruxas! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!